Olá galera, beleza? Então, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês algumas roseiras aqui de casa porque assim, minha mãe é apaixonada por rosas, então nós temos muitas aqui e como abriram as flores muito bonitas, eu resolvi estar filmando para vocês Olha aí pessoal, geralmente eu não mostro rosas, mostro mais cactos, suculentas mas minha mãe é apaixonada por rosas, e essa aqui está tão bonita né pessoal, tão perfeitinha que eu resolvi filmar para vocês verem, e além de bonita, grande, ela é perfumada tem uma abelhinha aí fazendo a polinização, eu gosto muito de rosas que dá assim para ver um miolo né porque tem algumas que são lotadas de pétalas né, que não dá nem para ver a parte do meio uma outra da mesma variedade, mas essa está bem grande pessoal até vou colocar a mão perto para vocês terem ideia do tamanho olha isso, bem grandona mesmo aqui já uma outra variedade né, essa é lotada de pétalas, não dá nem para ver o miolo mas é muito bonita olhem só essa roseira pessoal, ela está lotada de flores já há alguns dias né como dá para perceber aí no vídeo, está uma mistura aí de flores novas com flores já velhas mas realmente carregou, é o barulho que vocês estão escutando é do vizinho tá, mas como eu não gosto muito de editar vídeos eu já vou assim filmando e já vou falando, geralmente eu não coloco áudio depois essas daqui já são mais comuns né pessoal, são aquelas variedades menores que ultimamente a gente encontra com facilidade na maioria dos garden centers hoje em dia é mais fácil encontrar rosas assim desse tamanho do que aquelas grandonas agora a rosa é uma coisa assim, apesar de ser muito bonita, é muito problemática para se cuidar né porque as folhas vivem dando problemas, mancha preta e tal, ainda mais nesse tempo mais úmido né olha aí pessoal, essa daqui já é rajadinha né, ela é toda vermelha, mas com tons mais claros e mais escuros essa aqui está bem fresquinha né pessoal, abriu hoje, olha é perfeitinha essa aqui bem escurona pessoal, essa me parece aquela rosa que é conhecida popularmente como príncipe negro ela é meio que a veludada aqui pessoal, uma rosinha mais simples, mais singela né vou colocar a mão aqui para vocês verem, ela realmente é pequena, mas muito bonitinha e tenho a impressão que a rosa assim, ela está mais próxima daquelas rosas ancestrais encontradas na natureza com menos pétalas e tal tem uma outra porque assim, essas rosas grandonas, cheias de pétalas e tal elas foram desenvolvidas pelo homem não são variedades encontradas na natureza, são cultivares desenvolvidos né bom, hoje o assunto seria só rosas né, estou mostrando para vocês algumas rosas aqui da minha mãe mas essa suculenta aqui pessoal, está com um buquê de flores eu resolvi estar mostrando para vocês também olha só que bonito vestirem e aí ela Tchau, tchau.